A transposição é nossa libertação O nordeste brasileiro acabou escravidão Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Richard Estou gravando mais um vídeo para o meu canal aqui Hoje mostrando um ponto bem interessante Que é o local de retirada de aterro Aqui na barragem Engenheiro Árvido Para a construção daquela parede de aterro Que a gente pode ver ali Então hoje eu subi aqui na serra Para mostrar para vocês o local E vocês podem ver aí Essas imagens incríveis Da retirada de aterro Aqui da barragem Engenheiro Árvido Eu mostrei as máquinas retirando aterro aqui pessoal Inclusive o trator Que estava aqui A retroescavadeira Que estava aqui A gente pode ver o rastro dela E as caçambas que estavam vindo buscar o aterro Eu vou colocar o cartizinho Aí em cima no canto direito da tela Para vocês que clicarem Tem uma sequência de três vídeos para vocês assistirem Das máquinas retirando o aterro aqui E colocando lá naquela parede Está certo? Então olha aí pessoal Ele retirado lá naquela cama ali em cima Depois tirado aqui Aqui tem a estrada normal O percurso normal Aqui tem o canto Onde as caçambas descem Uma ladeira muito alta Então podem ver aqui Não se esqueçam De ativar as notificações Deixar o like E se inscrever no botãozinho vermelho lá embaixo É gratuito E agora a gente vai lá na parede Observar Se fizeram alguma alteração Lá E como é que está A parede lá de aterro Estavam Colocando mais aterro Porque estava ocorrendo Uma infiltração na parede Então vamos lá Mas apreciei Essa linda paisagem Daqui de cima Olha que imagem pessoal Olha que lindas imagens aqui Da barragem Engenheiro Águas Lembrando que essa barragem Está dentro do rio Piranhas E faz parte Do eixo norte Da transposição Do rio São Francisco Eixo principal Aqui Da transposição Certo? Então o eixo leste Mas o eixo leste Passa Lá nos municípios Do litoral Paraibano Esse daqui Passa no sertão Paraibano Estamos aqui Na divisa do município De Cajazeiras E São José de Piranha Está bom? Então olha aí Que show demais Estamos aqui no pilar E a gente pode ver Que a infiltração Ainda continua Nessa parede de aterro Que fizeram Porém Diminuiu bastante Do último vídeo Que eu gravei aqui Eles eslagueceram bastante A parede de aterro Porém O vazamento Ainda persiste Não sei se eles vão Continuar jogando aterro Mas Talvez Continuem Para conseguir tirar Toda essa infiltração Aqui Então a gente pode ver Retirar Aquele cano Foi Quebrado Ou retirar Alguma parte Ali A gente pode ver O pedaço Ali embaixo Não fizeram Nenhuma alteração No pilar Não sei O que vai ser feito Aqui Eu já vi Uma conversa Que iriam colocar Válvulas Nessa barragem Eu não sei Se é verdade Vamos esperar aí O andamento Das obras Aí pode ver aqui A dimensão Da parede que fizeram Me perguntar aí No canal Se eles iam tirar Esse aterro Após o fim Das obras Com certeza Vão pessoal Porque Está barrando a água Então Se o pilar Está sendo reformado Justamente Para a liberação Das águas Não faz sentido Deixar esse aterro Não sei se vão Conseguir tirar Todo o aterro Da parede Porque Vocês podem ver A profundidade Aqui Certo É muito profundo Para conseguir Tirar Todo o aterro Até porque A partir do momento Que for retirando Aterro A água Vai Cobrindo Vai Invalindo Essa área Lembrando que Essa barragem Tinha um prazo Até o dia 2 de 6 de 2022 Para Encerrar as obras Portanto Já passou O prazo final Das obras Mas Ela ainda Continua Porque a barragem Não foi Completamente Reformada A gente sabe Que teve um atraso Devido a essas bombas Que estavam Desse lado de cá E só poderiam Terminar essa parede Quando retirassem Essas bombas De água Da estação de tratamento Da cidade de Cajazeiras Após a retirada Passou 2 ou 3 semanas Após iniciar as obras Tá certo? O lado de cá Pessoal Tem a entrada Das águas Para Com portas De maior porte Da barragem Lembrando Que aqui foi feito Um barramento Também Para que a água Não passasse Para as comportas E fosse feita As reformas Então essa parte Aqui toda É aberta Não tem terra Aqui Não tem a terra Aqui Naturalmente Foi colocado Nas reformas Da comporta Com essas comportas As reformas Já foram concluídas E Só falta O pilar Que eu acabei De mostrar para vocês E as barraias De São Gonçalo E o Grande Norte Como vocês sabem Já está recebendo A transposição Também Então está aqui O percurso Da comporta Então Muito Muito Lindo Está aqui As águas Ali está A estrutura Comporta Olha aí Pessoal Que coisa Incrível Comporta De grande Dimensão Pode ver aqui Olha como está Aberta ali Só um pouquinho Até porque A barragem Está muito Seca E aí A água Não está Lindo muito Além disso Tem um aterro Que impede Que a água Passe em grande Quantidade Para as comportas Aqui Então olha aí Que coisa linda Nunca mostrei Aqui para vocês Está vendo aí Tem duas Certo Daqui a gente Já consegue ver Uma Aqui E aqui está Uma pequena parede Das comportas Então É essas comportas Que estão liberando As águas Para o Rio Grande do Norte Está bom Tem uma plaquinha Vamos ver Se é que a gente Consegue ver ali Muito ruim Mas tem uma plaquinha ali Olha aí Que coisa maravilhosa Então pessoal Tem as comportas Debaixo Que podem ser controladas Tem aquela parte De cima Aquela parte De cima ali Quando a água Ela chega Na grande capacidade Da barragem Ela acaba passando Por cima Então Ali já é A parte Aberta da comporta E por cima Tem ali Tem um local O pessoal ficar Observando ali O pessoal responsável Então tem aquela Pequena Ponte ali Em cima da comporta Então coisa linda Demais Então vamos dar a volta Pessoal Muito obrigado Quem acompanha o nosso canal Segue o nosso trabalho Se inscreva Deixe o like Toca para frente Vamos divulgar O nosso sertão E de cima Pessoal A gente consegue ter Essa visão aqui Olha como é Está certo? Consegue ter Essa visão aqui De cima Eu estava mostrando Ali embaixo Para vocês Subindo aqui A gente vê isso Então é toda a estrutura Da comporta Aqui da barragem Olha pessoal Estamos aqui Em cima da parede Já Olha onde está O bar ali Local bem bacana Ali tem tipo Uma lagoinha Pessoal Que eles fizeram Barrando um pouco Da água E ali O pessoal Toma banho Tranquilo Sem Correnteza O local Que o pessoal Toma banho Aqui Vendo ali As pessoas Tomando banho Ali Pronto Ali é um local Bem bacana Ainda vou mostrar Para vocês Lá E aqui Vou mostrar Aqui A comporta Do pilar Para vocês verem Olha aí Ainda está descendo Água Um pouquinho Mas está E a gente vê A retroescavadeira Que eu falei Para vocês Agora há pouco Olha o tamanho Da Para da bichinha É nossa libertação O nordeste brasileiro Acabou a escravidão O sertão todo irrigado Vai virar outro sertão Emprego para nossa gente Água para a população As águas do velho Chico São a nossa redenção As águas do velho Chico São a nossa redenção Pernambuco Paraíba Rio Grande Ceará Nos rios do nordeste Muita água vai rolar Pernambuco Paraíba Rio Grande Ceará Nos rios do nordeste Muita água vai rolar Nosso povo sofrido De toda região Tem água para beber Para cuidar da plantação A miséria se acabou O povo se libertou O São Francisco chegou Trouxe a nossa salvação A seca se acabou Chegou a transposição A seca se acabou Chegou a transposição A seca se acabou A seca se acabou A seca se acabou A seca se acabou